Cortes da live, não teve introdução E aí gente, sim, finalmente eu bati um milhão e até agora eu não fiz especial de nada Então eu acho justo ver pessoas me enchendo o saco aqui nos comentários É, eu sei que eu sou uma cretina mesmo, pode falar Então eu resolvi fazer uma coisa que, pra ser sincera, eu não queria muito Mas eu achei melhor pra tentar perder o medo da minha humidez Sim, finalmente eu vou mostrar a você Quer dizer, eu ainda não cheguei nesse patamar Eu vou mostrar o rosto Então vamos começar logo com essa desgraça aqui Porque eu não aguento mais ver esse tipo de comentário no meu canal Eu não estou suportando mais Toda bosta de vídeo é sempre a mesma coisa Mostra o rosto Mostra o rosto desgraça Mostra o rosto O ruim de você trabalhar assim, trabalhar no caso, né No sentido de fazer canal meio que dark, né Sem aparecer, é isso, né No máximo a sua voz aparece e às vezes nem isso E as pessoas meio que ficam com um... Um pouco atrás na olhada, né Como é que essa pessoa que tá falando comigo Será que é uma menina mesmo? Será que é um homem disfarçado de... Com a voz disfarçada de menina Mas na verdade é um véio caquético de 80 anos na cadeira de roda Mas que é um bronhador até hoje Caracas Não sei, eu quero saber quem é essa pessoa Quero olhar pra cara dele e saber Ah, é de verdade Esconder por trás de um desenho Vai tomar no... Para de esconder o rosto Todo mundo já sabe que você é uma geladeira Electrolux Deve ser feia Por isso não quer mostrar o rosto Mostra o rosto agora Pois é, eu tô sendo xingada como vocês podem ver Tão me humilhando nos comentários Falando que na verdade esse canal é da Haluca Porque a minha voz é parecida E o cabelo do meu boneco é laranja Tem até altas teorias A galera tá fumando demais Mas sim, eu tô sofrendo bullying Então eu vou mostrar o rosto logo Só pra vocês pararem de ficar comentando essa bosta no meu canal Eu não aguento mais essa tortura E eu não sei como um vídeo meu... Já cansei de ver canal falando que vai mostrar o rosto Chega na hora, bota alguma coisa Tipo um boneco, um manequim, algo do tipo Chega na hora, eu não mostro a rosto nenhum É... Enfim, mas de repente, né? Vamos ver se muda isso aí Quer mostrar a cara? Pegou mais de 10 milhões de visualização Que merda é essa? Como uma boa criadora de conteúdo Que só quer ter mais intimidade com seu público Agora eu permito vocês entrarem dentro de mim Não, moça, eu sou casado Não posso, não O completo Sim, vocês me pegaram Eu realmente sou... Eu sou o que mesmo? Um velho calvo obcecado por pés E doido pra comer pokémon Mano, eu quase que acerto a descrição Que eu fiz aqui na zoeira, mano Só acertei a parte do velho Mas a parte do pokémon E comer pokémon Essa é nova Caraca, bicho Pois é, vocês estão com uma imagem Muito distorcida sobre a minha pessoa Esse negócio de querer macetar pokémon É coisa de doente, né? Mas eu facilmente macetaria a Lupone Vai me dizer que ela não é bem gostosinha Bem lá no fundo de cada um de nós Tem um pokémon que a gente quer macetar No meu caso, não é pokémon não Já seria lá... Enfim, não vou nem falar Mas é do Digimon, né? Não é que parece um anjo Tá bom, parei Eu vou tirar esse filtro de calvo Que me deixa super gostosa E revelar a minha verdadeira identidade Antes que me batam Caralho, irmão Parece um pouco com a Haluka Tenho certeza que ainda não é um filtro? Assim, o cabelo pelo menos é Mano, muito igual da Haluka, cara Mas realmente, o rosto dela é diferente Mas, mano, caraca Porra Hoje direi Tá sendo muito vergonhoso pra mim, na verdade Me desculpa mesmo Por decepcionar todo mundo Que achava que eu era... Oi, tu tacou-lhe um pó de arroz na tua cara Que eu vou te falar Mas tá bonita, tá? Eu não tô te zoando assim não Mas parece que você deixou O seu rosto mais branco Ou é a luz que tá batendo muito na tua cara Ou sei lá, mas Você é bonita, tá? Parabéns Bombada e careca com a voz da Vanellope É, as expectativas estavam muito altas Pra cima de mim do meu rosto E eu fui colocada sob pressão aqui Opa, opa Vocês me pegaram Eu assumi o meu crime Já pode sair do meu canal decepcionado, tá bom? Eu nunca nem sonhei em mostrar minha cara na internet um dia Eu tenho que confessar aqui também Que a minha dicção é uma bosta Eu tenho que ficar toda... Não é não Já te adianto que não é Você fala muito bem Fala até melhor do que eu, namoro Da hora repetindo a mesma coisa Pra sair do jeito que eu quero E eu não sei olhar pra uma câmera direito Então me desculpa Dar aquela desviada de olhar de vez em quando Eu também não queria que as pessoas assistissem o meu vídeo do rosto E depois vazasse do meu canal Eu só queria que elas gostassem de mim Sem julgar a minha cara E ponto final Então deixa eu me apresentar aqui, né? Oi, gente Eu sou de Unli Eu sou de Júlio Cânceriana, tá? E eu não vou revelar a minha idade aqui Porque as mulheres não revelam a sua idade Pra parecerem bem mais jovens Oh, 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 oh Porque as mulheres não revelam a sua idade Pra parecerem bem mais jovens Não, é zoeira, não é possível Não, não, mentira Não tem isso não Ela botou isso aqui como zoeira Ela não é mais velha que eu, cara Eu duvido que essa garota é mais velha que eu Duvido Isso aqui é zoeira Isso aqui contém ironia, com certeza Eu vou fazer 38 anos esse ano Em junho, tá ligado? Quem acredita no negócio de signo No meu caso é gêmeos, tá ligado? Eu sou gêmeo Eu acredito que eu vou fazer 38 anos Agora ela, não, isso aqui é zoeira Eu tô conhecendo ela agora, mas não sei que é zoeira Não é possível, ela tem cara de 26 E no máximo ainda, bobear menos Enfim, não é possível Assim, já esquecendo do mais importante, né? O meu pronome é ela, dela E eu não gosto que erre meu pronome Mentira, na verdade O meu pronome é ela, dela E eu não gosto que erre meu pronome Mentira, na verdade eu mudei meu pronome pra dinossauro esses dias Tenho TDH Sou apaixonada por homens calvos Iiiiiiii Fabrício, ô Fabrício, cadê tu? Cadê o André? Cadê o Cadê? Cadê os calvos aí? Cadê a boa tropa dos calvos? Também tô calvo aqui, ó Tô ficando já, já tá entrado aqui, ó Cadê o bonde dos calvos? Cadê, cadê? Chama o Fabrício aí, chama o André Cadê? Chama também o Gilberto aí Cadê? Cadê? Chama todo mundo Chama todo mundo Até o João Gabriel também, irmão Não tem esse negócio não, 17 anos aí, ô João Gabriel Tá ficando... Se você não tá calvo, é só você pegar a máquina aqui, ó Faz assim, ó, entradinha aqui, ó Vai pro... Opa! O-ho! Barro! Vou deixar pra você, que eu já... Já tô acorrentado já Tá ligado? Ó, ó... O... Com certeza vai ter uma galera aí que vai querer mais informações sobre mim Então em breve, pode ficar tranquilo que eu vou falar pra vocês todo o meu RG Que ainda não é o suficiente, né? Não Eles sempre querem um pouquinho mais E eu não tô nem brincando Se uma galera pudesse entrar dentro de mim, eles entrariam Tá, é a segunda vez que ela fala isso, eu fico um pouquinho desconfortável Eu não sei se é porque eu já sou casado, mas é estranho Quando eu ouço uma mulher falando aqui no meu ouvidinho Dizendo que eu queria que eu entrasse dentro dela Assim, eu gosto quando a minha mulher fala isso, né? Eu acho que hoje tem, viu? E sem saber que eu sou um velho que fica perto de uma escola com uma van escrita Free Candy Se liga só nessa doença Mostrar o rosto não é o suficiente Você ainda tem que mostrar os mamilinhos Só pra gente confirmar uma coisa rapidão É verdade, né? Mostrar a cara não é o suficiente pra provar que eu sou mulher Mas a questão é Quando vem com surpresinha, não fica muito mais divertido e gostoso? Fica aí o questionamento E atenta, quando vai sair? Sinceramente, eu não sei qual é a curiosidade com os meus man... Mas eu garanto que não tem nada por aqui Porque eu sou quase uma tábua humana A não ser que... Pera E aí, galera? Agora eu fiquei gostosinha? Até que sim, pelo visto Meu Deus Aí tem um monte de gado que com certeza viu ela pegando aqueles ursinhos de pelúcia Botando no peito dela E falou Oi, como eu queria ser esse ursinho de pelúcia que ela botou nos peitos dela Ai, que safadeza Filha da mãe É, se o rosto eu quero peque do pé Vem de peque do pé, kkkk Tá, isso não Eu não vou me submeter a essa humilhação nem ferrando Eu vou fazer melhor... Cara, mas na moral, falando sério mesmo Ela é muito bonita, cara Com todo respeito Na moral, muito bonita mesmo Na boa Melhor Eu achei, pelo menos Sim, tá aí meu peque do pé em vídeo de graça pra todo mundo ver Ele só tá um pouquinho sujo porque eu tenho mania de ficar andando descalça Mas eu acho que assim fica mais sexy Uma galera aí que quer saber da minha sexualidade também Pff, eu não sei porquê Você é lesbe? Sem ofensas, mas você é lesbe ou gay? Ué, agora se é LGT... É, eu não entendi Gay geralmente remete a um homem, né Geralmente, eu não tô dizendo que eu... Eu não sei, eu não entendo dessas paradas, tá ligado? Mas eu achava que gay geralmente chamava... Gay, homem e lésbico, no caso Já quer dizer, no caso, gay Mas na parte da mulher, no caso Eu não sei, eu não entendo, cara Dane-se, enfim Não vou tentar entender esse negócio, não Viver uma ofensa? Eu não tô sabendo desse babado, hein Mas vamos ver o lado bom dessa história Nós gays que somos mais sexy que muitas mulheres Pois é, eu confesso que esse cara aqui é realmente mais gostosinho do que eu Tenho quase certeza que você é gay, mano Te daria um beijo do mesmo jeito O cara tá achando que eu sou um homem E mesmo assim ele me daria um beijo Hum, isso foi... Foi bem estranho Foi muito suspeito Nem vou comentar Já que vocês querem muito saber Eu me deitava em cima dela E eu me esfregava nela E ela se esfregava em mim Eu acho que eu ainda não sou gay Talvez amanhã eu mude de ideia, sei lá Eu sou meio bipolar às vezes É aquela coisa A noite de um jeito E de dia... É... De dia de outro Mas é que você enrolou Eu vou mostrar Que isso? Que... 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 Que merda que ela tava vendo, bicho Tá, ela tava fazendo a encenação de um cara que vai bater uma branca Ok, mas eu... Que isso na televisão que ela tá vindo, mano? Que esse cara? Que merda é essa? What the fuck, bicho? Ih, rapaz Que que é isso? Que que é isso? Que... Mano Coloridinho? Hã? Tem um canal com esse nome? É um cara que faz vídeo fingindo ser infantil Tá que pariu, mano Só tem retardado nessa merda Mano... Pois é, essa será a regra até eu assumir a minha verdadeira forma Vai falar que ele não tá no YouTube Kids não, né? Pelo amor de Deus, né? Olha isso Pois é, essa será a regra até eu assumir a minha verdadeira forma É só ver pelo lado bom Eu posso ser um ET, uma geladeira da Trolux ou qualquer outras coisas aí que vocês inventam Mas pelo menos eu não sou... Feminista Feminista Tive um pequeno problema aqui, galera Eu também tenho que confessar que vocês são bem criativos e engraçadinhos E me comparam com tudo quanto é tipo de coisa A voz antiga do Traumesc Tá, essa daqui eu até concordo um pouquinho Porque muita gente aí achava que eu era um moleque adolescente Que não tinha entrado ainda na puberdade Ou que eu era só um cara com pouco hormônio Falavam até que a minha voz parecia com a do Mickey Mouse Como assim? Ai, que divino Enzo do Minecraft Essa daqui é a clássica do meu canal Que tem demais em ser o Enzo do Minecraft Muita gente aí já passou por aquela fase de gostar muito de Minecraft Ou de querer ter um canal de Minecraft Pra virar o próximo Vena Extreme E o primeiro vídeo era sempre aquele clássico A famosa intro do canal de 15 segundos Era 10 minutos de intro e 5 segundos de gameplay Eu tô achando que ela é a Nami do One Piece Ama dinheiro Quem não ama dinheiro? É óbvio que eu amo Como qualquer outro ser humano As pessoas me comparam muito com a Nami Porque a cor do cabelo do meu boneco é laranja Mas eu discordo um pouquinho Porque a Nami é gostosa, peituda e alta E eu sou completamente o oposto Tirando a parte de amar dinheiro, claro Tem um outro personagem de One Piece que as pessoas me comparam Se parecem com a voz do Luffy Eu também não acho Mas se eu der aquela forçadinha Talvez fique igual Eu sempre... Eu acho que realmente Se ela de repente tentar imitar o Luffy Eu falo com a voz normal dela, não Mas de repente se ela tentar imitar Eu acho que lembra um pouco mesmo De fato Eu sempre quis macetar a Vanellope Foi mal o comentário errado Mano, a Juni tem a voz da Vanellope E só agora eu percebi Muita gente... Quem é a Vanellope? Ela, né? Menina do Detona Ralph Ah, eu ainda não assisti esse filme, não Ah, eu tô passada, chocada Agora eu percebi Muita gente gosta da Vanellope e da Cracolândia aqui no meu canal Eu ainda não sei porquê Mas beleza, vou dar uma palhinha Cara, gay Acabou essa putaria, nervosaca Eu quero gozar Olha, você quer dar seu cozinho Caraca, mano Ah, não, mano Putaria nervosaca Eu quero gozar Olha, você quer Eu quero gozar A vida com você Eu quero gozar A vida com você Tem uma música assim Seu cozinho, né? E eu quero cheirar pó Eu pensei o seguinte Você me arranja verdinha Aqui ela tá boa E eu te arrumo um parceiro de proteiragem Vai lá, o que me diz, viado? Aceita aí, mona Raluca Esse daqui é o clássico também Desde que ela fez bosta, muita gente me compara com ela Aí eu fiquei até me perguntando Será que eu mudo a cor do meu cabelo pra não me compararem? Ou será que eu tá... Não, eu mesmo achei que você era a Raluca de zoação, tá ligado? Por causa do teu cabelo de fato E ainda mais pelo estilo de penteado Que lembra um pouco dela também O que ninguém quer ser comparado com o demônio, né? Aí eu simplesmente... Taquei o... Gente, é só uma cor de cabelo Eu posso ser até doente Mas eu não tenho a personalidade dessa desgraça Cebolinha, kkkk Cebolinha carioca Eres tu? Pois é, você tem toda a razão Eu sou Cebolinha E um dia eu quero ser o dono da lua E a lombar, Mônica, por lintelo A minha golinha é desse tamanho aqui, ó É grande, né? Ih, rapaz Até que mil tô bem Eu acho que o Maurício de Souza Não vai gostar muito da minha turma da Mônica Versão X Vidros Mas finalmente eu vou tentar ser mais eu do que nunca E eu não quero forçar nada por aqui Na verdade, se for pra forçar alguma coisa Vai ser peido mesmo Porque mulher também peida pra quem não sabe E às vezes mais fedorento do que homem É verdade, Natália Infelizmente E agora eu finalmente posso usar meu Instagram pra postar foto E virar mais uma pessoa genérica Que fica postando fotinho de comida Só pra galera parar de ficar falando que eu não posto nada naquela merda E tem mais? Tô vazando? Gostei dela, cara Muito engraçado Cara, é bonita ela, mano Ela é bonita Cara, assim, vamos lá Vou deixar o meu likeão E também a minha inscrição Para ficar legalzão Até rimou Pau na mão, você levou Cara, gostei Gostei pra caraca dela Mas muito engraçado, mano Cara, mano Que, mano Eu, Alexandre Olhando isso daqui pela primeira vez Tu acha que eu ia achar o quê? Que eu ia achar que é a Raluca, cara Pelo menos aqui o estilo lembra muito, mano Mano, lembra muito o estilo do cabelo, né? Ainda bem que ela não tem a personalidade dele Dela 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 Enfim Enfim Parece Tá ligado? Parece um pouco Olhando assim Eu conhecendo agora pela primeira vez Ela aqui, mano Eu diria isso Como eu disse de fato Entendeu? Mas é isso, né? Deixei meu like aqui Se inscreve no canal lá O link desse vídeo dela Vai ficar na descrição Tá bom? E, mano Se vocês quiserem mais vídeos desse canal aqui Eu particularmente achei ela legal Achei engraçada Tá ligado? Não sei se vocês já conheciam Caso não tenham conhecido ela Vem aqui nos comentários dele Vai falar Eu vim pelo Alexandre na área Gostosão Enfim E é isso, cara Sucesso aí pra você É de um lie, né? Lie de verdade, não é isso? Não, lie é verdade? Lie, lies True Não, true é verdade Lie é mentira, não é isso? Enfim Se eu não me engano é isso Só não sei pronunciar direito Bom, é isso, tá? Deixa o like aí pra ela E essa parada aí Também pra mim, né? Por favor, se inscrevam no canal Pra poder ajudar o negão aqui também Tá? E é isso